As contribuições que o Conecta levou para a Juína, colocou em Juína, são as de transformação mesmo. Nós tínhamos um objetivo, porém nós não sabíamos exatamente como alcançá-lo. O Conecta trouxe para nós essa trilha bacana mesmo de você ultrapassar a sua meta, você romper barreiras, você ir para próximo das pessoas. Então a contribuição maior foi fazer com que nós fôssemos até onde o povo está. Tem uma frase de vocês que elas nos guiam todos os dias, que é o primeiro reprogramar para transformar. Então quando a gente se reprograma, que foi o que nós fizemos, sentamos, peraí, o Conecta está dizendo que a gente pode chegar longe, mas é preciso se reprogramar. Prato!